Para acabar com o tráfico de pessoas, temos primeiro de ver as pessoas que prejudica. O tráfico acontece à nossa volta, mas as suas vítimas são muitas vezes escondidas à vista de todos. Não existe um perfil único de uma vítima de tráfico. No entanto, o risco de cair na rede de traficantes aumenta para aqueles que pertencem a grupos sociais marginalizados ou que têm vulnerabilidades pessoais especiais. A pobreza, a necessidade de trabalho e a pressão das famílias para procurarem uma vida melhor podem expor as pessoas a serem enganadas a acreditarem que lhes está a ser oferecido um novo futuro. Ser legalmente reconhecido como vítima é um trabalho árduo. As vítimas são confrontadas com o obstáculo de provar que as pessoas traficadas não são culpadas de outros crimes, tais como a violação das leis de imigração, laborais ou familiares, e normalmente têm de provar que não consentiram na sua exploração. A libertação em relação aos traficantes é o primeiro passo na cura, mas não é o passo final. Talita Kuman descobriu que as vítimas precisam de acesso à justiça, oportunidades e reunificação, direitos de trabalho e residência, educação, habitação, apoio, acompanhamento psicológico e espiritual e cuidados de saúde. Talita Kuman convida-nos a todos a ver as pessoas traficadas, na sua dolorosa realidade, e a unirmos para capacitá-las e transformar as suas vidas e a tornaram-se membros plenamente integrados na sociedade.